Estou aqui Prostrado outra vez Disposto a ouvir a Tua voz Sim, é verdade, eu sei Mesmo sem eu merecer Tenho liberdade pra Te adorar E não há nada que eu ansei mais que a Ti Outro lugar onde eu desejo estar O meu maior prazer é quando estou aqui Pois sei, vou Te encontrar Enquanto eu viver Eu vou Te adorar O meu maior valor É Tua presença Não vou me afastar Eu vou me aproximar Quanto mais perto estou Do fogo eu queimo Meu melhor amigo chegou Ele é bem-vindo aqui O mais desejado Espírito Santo O seu mover é como um fogo Que não deixa de queimar Meu melhor amigo É Espírito Santo Não há nada que eu ansei mais que a Ti Outro lugar onde eu desejo estar O meu maior prazer é quando estou aqui Pois sei, vou Te encontrar Enquanto eu viver Eu vou Te adorar Eu vou Te adorar O meu maior valor É Tua presença Não vou me afastar Eu vou me aproximar Quanto mais perto estou Do fogo eu queimo Meu melhor amigo chegou Meu melhor amigo chegou Ele é bem-vindo aqui O mais desejado Espírito Santo Seu mover é como um fogo O que não deixa de queimar O que não deixa de queimar Meu melhor amigo Meu melhor amigo O Espírito Santo O Espírito Santo O seu mover é como um fogo O que não deixa de queimar Meu melhor amigo Meu melhor amigo O Espírito Santo O que não deixa de Deus O meu melhor amigo Eu espero queimar Meu melhor amigo chegou, Ele é bem-vindo aqui O mais desejado, Espírito Santo Seu mover é como um fogo que não deixa de queimar Meu melhor amigo, Espírito Santo Meu melhor amigo chegou, Ele é bem-vindo O mais desejado, Espírito Santo Seu mover é como um fogo que não deixa de queimar Meu melhor amigo, meu melhor amigo Meu melhor amigo é o Espírito Santo